Oi pessoal, tudo bem com vocês? Pessoal, hoje eu vou trazer para vocês uma receitinha maravilhosa eu desconheço, quem é que não gosta? É uma casquinha de tilápia, é como se fosse a casquinha de siri, só que é feita com a tilápia, ao invés da carne de siri, a gente utiliza então a tilápia bom, eu vou passar os ingredientes para vocês e depois eu vou dando a sequência da receita aqui pessoal, eu tenho meio quilo de tilápia, de filézinha assim de tilápia, já totalmente sem espinho tenho aqui salsinha e cebolinha, tenho aqui também o azeite, um vidro de leite de coco azeite de dendê, uma caixinha de creme de leite, eu tenho aqui pimentão picadinho congelado azeitona, duas cebolas pequenas, três tomates sem a semente, o tomate é bom que seja bem madurinho alho e aqui eu tenho um caldo de camarão, esse caldo você pode tanto fazer o caldinho natural natural mesmo né, ou usar um desses caldinhos industrializados tá, bom pessoal, aqui também a gente vai colocar o pão puma tá, mas ele vai ser lá no finalzinho da receita e eu vou mostrar para vocês como é que a gente vai fazer, bora lá dar continuidade na receita, eu vou dando passo para vocês, para que vocês vejam aí como é que eu faço essa receita que aqui em casa todo mundo ama, bom pessoal, para a gente dar sequência na receita, eu passei o meu tomate então no mix, passei a cebola também, deixei ela batidinha, eu tenho aqui então o azeite de dendê que é opcional, quem gosta coloca e quem não gosta não precisa colocar, coloca aí o óleo da preferência óleo de coco, aqui em casa a gente gosta, então eu coloco sempre assim ó, um pouquinho do dendê e um pouquinho do azeite agora eu vou esquentar né, esse azeite aqui e vou colocar o alho e depois a cebola enquanto aquece lá o meu óleo, eu vim mostrar para vocês como que eu piquei a minha tilápia eu corto ela assim ó, toda enquadradinho, porque eu vou querer que ela desfaça ali na hora de fritar tá, ela vai ficar como se fosse uma carninha de frango desfiado eu tenho aqui também cinco fatias de pão puma sem casca que eu também cortei assim enquadradinho e agora a gente vai dando então sequência na receita, eu já estou ali ó, fritando meu temperinho lembrando vocês pessoal, que o alho no peixe, ele meio que toma conta do gosto tá, então quem gosta de sentir bem o gostinho do peixe, diminui um pouquinho na quantidade de alho aí os temperinhos é sempre a gosto de vocês mesmo tá então aqui eu coloco até que um tantinho bom de alho, porque a gente gosta de sentir o gostinho do alho mesmo e a gente vai fritar aqui, deixar bem moreninho esse alho em seguida eu vou colocar a cebola já coloquei a cebola aqui ó, agora eu vou deixar com que ela dê uma murchadinha e em seguida eu vou colocar aqui a nossa tilápia a gente vai dar uma misturadinha na tilápia aqui com esses temperinhos né nessa hora aqui a gente coloca um pouquinho de sal que já tá prontinho, vocês vão perguntar qual que é a quantidade desse caldo né ele tem uma xícara e essa xícara minha aqui tem 250 ml então o caldinho já tá prontinho eu vou deixar fritar agora aqui a minha tilápia e já já volto com a tilápia já fritando aqui ó ela até já vai quebrando assim os pedacinhos que o peixe é bem sensível né mas agora a gente vai acrescentando aos poucos aqui esse caldo de camarão tá então vai colocando de pouquinho assim ó e vai deixando então essa tilápia cozinhar tá até que ela fique igual a carninha de frango mesmo desfiada ele vai desfiar aqui ó de tão cozidinho eu acabei de colocar mais um pouquinho do caldo de camarão e agora eu vou acrescentar os três tomates batidos tá processados e vou colocar aqui também mais ou menos menos da metade de um pimentão médio tá picadinho vou colocar também as azeitonas e vou colocar aqui agora o cheiro verde pessoal eu já coloquei o cheiro verde e também uma pimentinha do reino aqui ó moída e agora eu vou colocar um pouquinho de pimenta calabresa manera na pimenta calabresa porque ela é bem forte viu gente então quem não gosta de muita pimenta se quiser até nem precisa colocar mas é que aqui em casa a gente adora comidinha apimentada e a gente vai então deixando ó esse peixinho pegando o gosto com todos esses temperinhos vamos deixando assim e conforme vai secando a gente vai acrescentando lá o caldinho de camarão que só tem mais um pouquinho aqui ó e eu vou colocar o resto pronto agora a gente vai deixar dar uma cozidinha aí nesse tomate que forme um molhinho né bem gostoso bora aguardar então voltei aqui ó o molhinho já tá assim ó já tá quase que secando e é nessa hora então que a gente coloca o vidro de leite de coco e agora a gente mexe né e a gente vai acrescentar aqui também uma caixinha de creme de leite pronto então agora a gente vai colocar a caixinha de creme de leite a gente vai mexer tudo se misturar né gente é nessa hora que a gente experimenta como é que tá o sal eu já acertei o sal e o molhinho né com a tilápia fica assim ó e agora a gente vai aos poucos acrescentando o pão puma sem a casca eu corto em quadradinho assim pra facilitar dele dissolver aqui e a gente vai colocar mais ou menos aqui cinco fatias de pão puma tá o pão de forma como vocês quiserem agora a gente mexe e vai sempre mexendo até o pão ficar dissolvido aqui nesse molho tá ele vai deixar esse molho mais cremoso e nessa hora então a gente abaixa o fogo e agora ó eu vou colocar mais umas três fatias de pão puma que aqui ó já tá bem cremosinho mas eu quero que ele fique um pouquinho mais firme tá então vocês façam isso aí também vai colocando a fatia de pão bem assim devagarinho né e vai vendo aí então o ponto pra que vocês coloquem essa mistura aqui na casquinha bom pessoal aqui agora eu vou acrescentar mais três fatias de pão de forma e a gente vai deixar apurar aí tá agora a gente vai mexer é sempre mexendo nessa hora tá pra não pegar no fundo da panela e ele vai ficando assim ó bem cremoso ó gente vocês não sabem tanto que é bom e pessoal pra fazer a casquinha de siri com a carninha de siri é exatamente da mesma forma tá só que ao invés da carne de tilápia vocês coloquem então a carninha de siri desfiada o que você pode acrescentar aqui também seria então na hora de fritar o peixinho camarão que também fica uma delícia né vem e vai ficando assim ó bem cremosa bom pessoal aqui agora é só chegar no ponto tá então quando chegar no ponto eu volto pra mostrar pra vocês como é que ficou e tá ficando assim então né essa nossa casquinha de tilápia olha como fica cremosinho olha tá vendo gente olha que delícia olha isso humm ai gente isso aqui na casquinha depois com queijinho em cima no forno humm com uma cervejinha gelada numa sexta-feira chuvosa oh meu Deus fica uma delícia bom gente eu já vou desligar aqui então o fogo já tá prontinho e agora a gente precisa deixar dar uma mornadinha pra gente poder então colocar isso aqui na casquinha quando eu for fazer isso eu volto pra mostrar pra vocês bom pessoal já esfriou aqui então o nosso creme né com a tilápia e agora eu vou colocar essa mistura aqui nessas casquinhas aqui ó eu tenho essas casquinhas e essas casquinhas aqui geralmente é vendida em peixaria tá a minha eu comprei na peixaria aqui da minha cidade bom agora eu fiz uma misturinha aqui ó de farinha de rosca e um saquinho de queijo parmesão ralado então ele ficou assim ó e agora eu vou dando a sequência de como é que eu faço bom aí vocês vão me falar ai Ara mas eu não tenho essa casquinha aqui de veera então gente se você não tiver pode fazer nesse coisinha aqui de empada nessa vasilinha de empada pode ser também naqueles ramequins então não vai deixar de fazer porque você não tem o recipiente tá bom agora a gente completa aqui ó faz assim eu vou completar todos os as casquinhas aqui de veera pra depois eu poder então mostrar pra vocês como é que eu faço pra poder levar lá no forno que eu faço Pessoal, eu aqui fiz 11 casquinhas, mas sobrou aqui bastante ainda aqui na minha panela, olha só a quantia que dá Aqui eu imagino que vai dar mais aí umas 9 casquinhas ainda, tá? Bom, a outra etapa é a gente pegar essa misturinha de farinha de rosca e dar uma salpicadinha aqui em cima da casquinha, tá? Então é bem desse jeitinho mesmo que vocês vão fazer, vai colocando assim, ó Bom, pessoal, a gente já cobriu aqui com o queijo ralado e a farinha de rosca E agora, pessoal, a gente vai levar no forno pra gratinar, tá? Então elas ficaram assim, ó, vou pegar o celular pra dar uma mostradinha pra vocês melhor, né? Então elas ficaram assim e agora eu vou levar elas lá no forno E aí eu volto com vocês já pra mostrar elas prontinhas, tá bom? Bora lá? Pronto, pessoal, eu acabei de tirar a casquinha de tilápia do forno e ela ficou assim, ó A gente só deixa mesmo pra gratinar, tá? Então agora eu vou colocar aqui no prato E é assim que a gente serve, gente, ó Coloca num papelzinho, deixa lá um limãozinho, né? E então eu vou pedir pro meu marido pra ele experimentar uma casquinha pra vocês, tá? Vou só arrumar o prato e já volto Pronto, pessoal, eu costumo então arrumar assim, ó A gente costuma também colocar um limãozinho do lado da casquinha Pra na hora de comer você, hum, né? Dá uma apertadinha de suquinho de limão aí e fica maravilhoso, tá? E quem gosta também pode colocar mais ainda uma pimentinha Eu sempre deixo na mesa, então, um molhinho de pimenta também Então agora eu vou pedir pro meu marido pegar uma casquinha E colocar o suquinho de limão e experimentar pra vocês pra ver como é que tá essa casquinha Eu sei que vocês adoram Pessoal, agora o maridão já pegou a casquinha aqui E agora ele vai fazer do jeitinho que a gente faz mesmo, né? Que é espremer o limãozinho Assim, em cima da casquinha E agora então ele vai dar uma garfada ali, né? Pra gente ver Se tá bom, né, Bem? Isso aí, né? Pra nem ver, né, ó Gente, aqui todo mundo gosta, viu? Dessa casquinha de tilápia E também da casquinha de siri Que a gente pode fazer da mesma maneira, tá? Como é que tá, amor? Nossa Tá bom? Dá pra comer a meia dúzia, né? Gente, a gente come mesmo meia dúzia Dessa casquinha, fácil, fácil Porque fica muito boa Tá aprovada a receita? Uhum Mais que aprovada E não vai parar de comer, então Vai ficar comendo Excelente Bom, pessoal Eu espero de coração Que vocês tenham gostado Dessa minha receitinha Se você gostou Não deixa de dar o seu joinha Se você não é inscrito no canal Se inscreva E se você ainda Não clicou nesse sininho aqui embaixo Clica nele Porque Só clicando nele É que você vai ser avisado De todos os vídeos Que eu postar aqui no canal Um grande beijo No coração De todos vocês E até mais Tchau 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 Tchau